Faz uma pintura com o mar? Ah, faz um cavalo! Coloco um pouquinho de algodão na sacolinha e com a tinta azul vou pintando o céu e o mar com movimentos horizontais. Com tinta branca e leves batidinhas vou pintando nuvens no céu. Com os tons claro e escuro do azul faço a água do mar. A espuma da água com leves batidinhas e tinta branca. Risquei e fiz um molde vazado para facilitar a pintura do cavalo. Preenchi todo o molde com tinta branca. Usei uma tinta cinza para dar o efeito luz e sombra. O ideal é sempre você se basear na foto de um cavalo para você ver esses efeitos da luz e sombra. Para o acabamento usei um pincel fino para dar a leveza dos pelos, das crinas e do rabo do cavalo. Como me pediram, crinas bem longas. Finalizo com os retoques na água e está pronta uma linda tela com a pintura feita com sacolinha.